Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre rodar na descendente. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja para ver as novidades. Vamos falar sobre rodar na descendente. O que é exatamente rodar na descendente? Teve uma discussão no grupo nosso de voo e um amigo nosso falou assim, vocês estão falando em rodar na descendente, eu nunca ouvi essa colocação, essa técnica em lugar nenhum, em literatura nenhuma. Bom, vamos lá, o lance é o seguinte, se você está em uma área de ascensão, ou seja, de ascensão térmica, você está aqui, está subindo junto com aquele ar quente, que parece um balão, que sai do chão e tal, você já viu isso em outros vídeos. E tem sempre um ar em volta que está descendo, é uma descendente. Supondo que você está lá em cima e quer descer, existem algumas técnicas de descida, que é espiral, que envolve força G, B-stall, que é uma técnica em que você estola a vela, ou seja, você faz um stall com os tirantes B, algumas velas não aceitam, tá? O que mais você pode usar? Você pode usar orelha para descer, orelha espidado, quais mais técnicas de descida que a gente tem? E talvez um balangover ali, mas não é tão eficiente. Qual que é o lance? Para você descer sem precisar fazer nenhuma dessas técnicas de descida, qual que é a melhor técnica que pode ter? É você procurar aonde tem ar descendo, porque daí você vai somar a sua taxa de queda de um metro por segundo com o ar que já está descendo alguns metros por segundo. Daí vai falar, Ricardo, mas aonde que está esse ar que desce? Porque muitas vezes eu não acho esse ar que desce. Pois é, não é uma atividade tão fácil assim de achar? Quer dizer, eu acho mais fácil do que achar termal. Mas o fato é, se tem uma atividade termal, tem um lugar que está subindo, tem um lugar que está descendo, tá? É fato, porque vai ter que repor esse ar de alguma forma. O lugar para você não procurar a descendente é em crista de montanha, de cordilheira, de gatilho térmico, aonde realmente os gatilhos acontecem, onde as termais desprendem. Normalmente, você vai ter que avançar um pouco para frente dessas cordilheiras, para cima do vale, em algum lugar que seja plano, em algum lugar que tenha mata, que não é um bom gerador termal. Nesses locais você vai achar aonde estão as descendentes, onde não tem o ciclo termal acontecendo. Vai ter momentos que você vai rezar para ter um ciclo termal, rezar para ter uma bolinha para você se manter sustentado. Mas também vai ter momentos que você vai precisar descer e achar o local aonde tem ar descendo, saber identificar. É importante tanto para você descer, quanto para você evitar quando você quer se manter sustentado e voando. Então, vem a proposta do vídeo, que é o rodar na descendente. O que é o rodar na descendente? É fazer exatamente o que você faz em uma termal, ou seja, você não enrosca em uma termal, você chega na termal, bateu, a vela vai para trás, a vela vem para frente, você segura o avanço, conta até 3 e começa a girar. Por que você conta até 3, Ricardo? Para saber se é uma termal que você cabe dentro dela. Se for menos de 3 segundos, você não vai caber exatamente dentro dela, mas pode ser que seja útil, você bate nela várias vezes. Mas se você contar 3 segundos de ascendência, é possível que você caiba dentro dela. Por causa da velocidade do parapente, você tem esse cálculo. Dá para você saber que você cabe dentro dela. Uma formulazinha. Não acredito em fórmula pronta. Vai experimentando. Mas de qualquer forma, 3 segundos, pá, rodei, estou subindo. A ideia de rodar descendente é exatamente a mesma. Preciso descer por algum motivo, não sei qual. Estou com medo, estou com vontade de fazer xixi, tem um CB lá na frente, eu preciso descer. Mas eu não quero fazer espiral, não quero fazer bastol, não quero fazer orelha espidada. O que eu vou fazer? Eu vou rodar na descendente. Eu vou achar, já que eu estou nessa termal, eu fujo dela, vou para cima do lugar onde eu acho que não tem mais termal, que não tem atividade termal, afasto da montanha, vou para cima de algum lugar onde é um mau coletor termal, sempre respeitando a deriva. E eu experimentei ali uma descendente de 1, de 2 metros por segundo, de 3 metros por segundo. Aí o que eu vou fazer? Para eu não varar essa antitermal, eu vou rodar. Exatamente como eu rodo na termal. Eu vou enroscar nela. Vou lá, curva, e fico rodando naquela região onde está só descendo. Isso é o rodar na descendente. Você vai rodar, ao invés de você rodar na termal, você vai rodar fora da termal. E aí você vai perdendo altura mais rápido do que você perderia normalmente. Por quê? 1 metro por segundo que o parapente já desce normalmente. Vamos por 2 metros por segundo, ou 3 metros por segundo, que é a descendente que você está experimentando, que pode ser até maior. Mas você fazendo curva, que curva no parapente você já sabe que perde um pouquinho mais do que 1 metro normal que o parapente perderia. Você vai perder 1,5 ou 2 ali. Então soma 2 com 3 da descendente, você vai ter uns 5 metros por segundo de descida rodando na descendente. Enquanto que se você estivesse tentando fazer uma espiral, por exemplo, dentro de um ar ascendente, vamos fazer a conta aqui de cabeça mais ou menos, você está em uma termal de 3, dentro dela. Ah, preciso descer. Começo a entrar na espiral. Se você fizer uma espiral nível 1, que é o rodar a termal um pouquinho mais apertado, ela começa a energizar, você vai perder 5 metros por segundo. Só que você tem 3 subindo. Você só vai descer 2 metros por segundo. Entende? Enquanto que se você fizesse a mesma coisa do lado de fora da termal, você estaria descendo os 2,5 da curva mais os 3 da descendente. Você estaria descendo 5 e não 2. Então, você não fez espiral e está descendo mais do que estivesse fazendo espiral. Você compreende isso? Aí fala assim, Ricardo, mas se eu fizer uma espiral nível 1 do lado de fora, na descendente, você vai descer muito mais. Ao invés de você descer 5, você vai somar os 5 que você desceria da espiral mais os 3, por exemplo, do ar descendente. Vai ser muito mais eficiente. Só que espiral é aquela coisa, envolve força G, tem gente que fica zonzo. Então, eu recomendo assim, se você nunca fez espiral, faça num CIVI primeiro. E se você já fez e não se sente muito confortável, você não precisa ir para o nível 2, para o nível 3. Nível 3, cara, você consegue ficar muito pouco tempo lá, porque a força G é 4G e tal, 5G. É muito peso no peito e tem que fazer respiração. É fácil de dar problema e você não consegue. Você vai ter que sair várias vezes. Compensa muito mais você fazer uma nível 1 do lado de fora da termal, onde tem uma descendente. Ou ainda uma nível 2, que você vai descer 10 metros por segundo mais os 3 da descendente. Entende? E aí sim, vai ser muito mais eficiente do que uma nível 3 dentro da termal. Faz fora da termal, faz na descendente. Mas aí você vai falar, Ricardo, eu não quero fazer espiral nem nada. Só procura a descendente e fica girando nela, fica trabalhando nela. Não quero girar, faz um 8. Não quero fazer 8. Aí também complica. Mas se você ficar procurando o lugar onde só desce, você consegue descer sem maiores problemas. Aí vai falar assim, Ricardo, por que eu gostaria de descer? São vários motivos que podem fazer você descer. Eu falei aqui alguns, CB lá e tal. Mas pode ser que você experimente em algum momento do seu voo uma situação que é um lugar que todas as termais estão descolando. Ou uma entrada de frente fria, que eu chamo o calço da frente fria ali, que é aquela cunha que vem varrendo o chão, vai desprendendo todas as termais se você vai experimentar um lugar que só sobe. Vai ser difícil, mais difícil achar uma descendente. Acha, acha. Mas talvez você tenha que ir mais longe para achar essa descendente. Outra situação é uma chuva isolada, um cúmulos descarregou ali na frente. Não precisa nem ser um CB, mas um cúmulos pequenininho. Pá, descarregou um pouco de chuva, ele vai trazer ar gelado e vai varrer o chão. Varreu o chão, vai tudo subir. Talvez você experimente dentro daquele vale que você está voando essa situação de só ar ascendente durante um tempo. A dica é, se afasta, vai um pouquinho longe, sai dessa influência, usando a deriva do vento. Então, se o vento está derivando para cá, eu vou para fora da deriva do vento e lá provavelmente eu vou achar descendente. Não vou precisar dar espiral, fazer malabarismo, nada. Vou lá, acho uma descendente e escalo ela para baixo. Faço uma descida dentro dela. E se acontecer isso, dessa pequena chuva aí causar esse problema, fica ligado, porque pode ser que daí desprenda mais e forme uma nuvem maior e se complique um pouco mais essa época. Agora a gente está entrando no verão aqui, eu estou gravando esse vídeo em outubro de 22. Agora começam os crescimentos verticais aí, nuvens problemáticas. Vamos ficar atentos a isso. Então, basicamente é isso. Rodar descendente, às vezes, pode ser mais eficiente do que fazer uma espiral, por exemplo, e pode ser muito mais confortável para a gente descer. Então, mais do que uma técnica de descida, é um conhecimento sobre descida, é um aprendizado sobre como descer da atmosfera, de onde você está ali, sem precisar lançar mão de manobras específicas. Só usando esse conhecimento de aonde está subindo e aonde está descendo. Certo? Eu acho que deu para esclarecer bem, se você tem alguma coisa a acrescentar com relação a descendente, a rodar descendente, coloca aqui embaixo, tá bom? Se você já passou perrengue de estar lá em cima e não conseguir descer, ficar preocupado, também coloca aqui embaixo para a gente saber. Tá certo? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também, entra na loja do canal para ver as novidades, sempre tem uma estampa nova relacionada a voo livre. Camisetas com estampas relacionadas a voo livre você encontra na loja do Falando de Parapente. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois Falando de Parapente. Valeu!